Senhor Presidente desta casa, nosso companheiro Adriano Mourinho, agradeço por ele o nosso secretário, o ouvinte de aula, que é o nosso atoramento especial e agradecer a visita do nosso Poder Executivo, nosso prefeito, nosso companheiro de Câmara, mais interno amigo, quero cumprimentar o nosso companheiro de partida, o professor Marlene, e a ela, que a gente teve todo o cumprimento das senhoras presentes e as mulheres desse recinto, aos companheiros vereadores. Eu, na realidade, de usar essa figura para trazer uma mensagem, uma mensagem de ninguém aprende tudo e ninguém sabe tudo. Mas, no dia a dia, a gente vai vivendo mais um pouco de experiência, então a gente vem trabalhando. Eu penso da seguinte forma. Primeiro, os vereadores que estão vivendo hoje aqui, são cinco novos que os que estão vivendo nessa casa. O vereador Cássico já foi presente na casa, no André, o vereador Edilson já foi vereador, o vereador Léo Coelho, e o vereador Léo Coelho, o vereador Léo Coelho, o vereador Léo Coelho e o vereador Léo Coelho. Eu penso assim de forma. Primeiro que, ser oposição não é ser contra o governo. E ser situação não é dizer amém para o governo, porque nem o governo gosta disso. Quero dizer também que, mano, o impacto político acabou exatamente no dia 5 de outubro. E nós todos somos vereadores de um dos maiores municípios do Estado de Santa Catarina. Porque esse município está para Santa Catarina, está assim que Santa Catarina está lá no Brasil. Com a mesma infocância. Então nós somos uma responsabilidade muito grande de olhar para frente. De olhar a uma manifestação reta. e fazer com que o nosso povo, nosso josequense, volve a ter, a melhorar a sua autoestima. Porque na realidade, o nosso município de São José é um município que merece o nosso carinho e merece o nosso respeito. Quero dizer para o senhor prefeito que é muito importante, mas muito importante, a discussão. É muito importante a abertura, porque um projeto que somos convertidos, desde o tempo com três cabeças diferentes, mais o prefeito e mais os senhores secretários que estão aqui presentes, alguns dentes, eu acho que a gente tem muito a dar, a colaborar com esse município. E nada melhor do que a gente morar no município e ser vereador onde chegue a sua comunidade que a recepção seja boa, a recepção seja do cidadão. Então quero aproveitar e fazer um apelo aos cidadãos, aos nossos vila de comunidade, às nossas comunidades. E quando o vereador chega na comunidade, nós somos um cidadão igual a todos. Nós somos pais de família, nós somos homens de trabalhão, as mulheres que trabalham. Então a gente pode chegar em algumas comunidades, opa, chegou o vereador aí e a primeira impressão que ele tem é da pessoa que na maioria delas agredita em falar. Vamos mudar isso. Vamos tratar o vereador como representante das comunidades. Vamos tratar o vereador como uma obrigação entre o poder legislativo e o poder executivo. Dessa forma que nós vamos trabalhar, dessa forma que nós vamos trabalhar e fazer o mandato que eles. Quero dizer também aos seus vereadores que o mandato, principalmente o que eu não, não é interno local. E quatro anos é tão rápido que isso se torna o embaixão. Então procure, junto com o outro, nós todos fazerem um trabalho bonito, dirigido para as comunidades. eu já estou no terceiro mandato e parece que o primeiro ano que eu comecei. O João Rogério está no quinto mandato e parece que o primeiro ano que começou. O ouvido está no nono e ainda lembra que o primeiro dia que você está na Câmara de Vereadores do Senhor do Senhor. Então, senhoras e senhores, o mandato é muito rápido e a gente precisa que o nosso município olhe para frente. Vamos esquecer o passado. Mas agora acabou. Vamos olhar um positivismo. Pessoas negativas, tem que ter o nosso caminho. Tem que ser pessoas positivas. Pessoas que sejam e digam, vamos ajudar, vamos melhorar, vamos crescer o nosso município. E aproveitando, quero falar ao nosso companheiro e amigo, Léio Coelho, que o governo do Senhor Carvalho, do Senhor Carvalho, do governador Luiz Henrique da Silveira, juntamente com o secretário Porto, José Carvalho, são os maiores parceiros de São José. Tenho certeza disso. E eu vou levar a sua reivindicação para o junto de conversar e tenho certeza que nós vamos procurar resolver esse problema. Eu também me pergunto para o partido no assílio. Não temos dificuldade disso, porque a intenção do nosso governador, do nosso secretário, é realmente colaborar com o nosso município. Então, senhoras e senhores, essa mensagem, quero agradecer a paciência e parabenizar essa plateia maravilhosa e que seja sempre assim, a plateia cheia, porque está cheio de gente. Reclamando, discutindo, não é uma venda, não é uma venda. Nós, vem aqui para ver o trabalho de cada um dos seus vereadores, ver o que se vê de cada um dos seus vereadores e ver a vontade de cada um dos seus vereadores. Muito obrigado a todos vocês e um bom momento. Obrigado.